Eu quero dar informação pra você sobre o grave acidente com vítima fatal que foi registrado na tarde desta quinta-feira, dia 14, às margens da BR-222, ali na localidade Pissarra, na zona rural de Brasileira, que fica no norte do Piauí. Você tá vendo as imagens, deixa eu explicar o que aconteceu. Um caminhão bateu contra uma residência e um dos ocupantes desse caminhão, identificado como Levi Fernandes, não resistiu e morreu. A vítima estava com seu irmão no veículo, que se chama Leonardo Fernandes, quando o acidente aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal atendeu essa ocorrência e está investigando as causas reais do acidente. A residência ficou completamente destruída, como você pode observar. Os irmãos chegaram a ser socorridos para o Hospital Regional Chagas Rodrigues, em Piripiri, mas Levi não resistiu ao quadro delicado de saúde. Os irmãos estavam indo para Tianguá, no Ceará. Essa informação também foi tirada direto lá do nosso portal.